Eu acho que a pesquisa é muito importante. Até bloqueio, na verdade, para os problemas de nossa construção, da antiga estrutura, justamente essa. A fazer a pesquisa na comunidade veio 30 a 25 pessoas do Siesp e do ProMundo para pesquisar. Então saíram entrando no morro com o formulário pesquisando todo mundo? Eu não sou estranho. As instituições da comunidade precisam ser fortalecidas porque, na verdade, é uma reivindicação até minha, porque sempre vêm projetos para a comunidade. E, na verdade, não é regularizado isso, ou seja, veio como se fosse jogado, entendeu? Aí esse é um dos problemas que eu realmente suporto, entendeu? Ou vem aquela coisa bem concretinha que não se adapta à nossa realidade, entendeu? Que é completamente diferente. E tem essa questão do assistencialismo, do paternalismo. Vinha, dava uma bolsa, aí a pessoa ia embora, entendeu? E aconteceu isso muito. Aí o que eu pensei a pensar, né? E mesmo assim, as pessoas que fizeram o curso comigo, hoje em dia eu estou no tráfico. Eu falei, não está trazendo mudança, não está dando transformação, não está mudando nada. E muitas vezes os projetos só tinham essa conotação. Vem dar o curso e acabou. O projeto que chega aqui na comunidade, com pessoas que acabam a faculdade e vêm com vários livros debaixo do braço, achando... E eles acabam aprendendo mais do que passou a informação. O que está escrito no livro vai ajudar eles a lidarem com as crianças aqui da comunidade. Mas quando eles chegam aqui e veem que aquilo que está escrito no livro não vai ajudar eles, eles ficam desesperados. Entendeu? Aí o que eles acabam fazendo? Abandonando o projeto. Poxa, o pessoal vem da faculdade sem nenhuma... Sem nenhuma preparação. Sem nenhuma experiência. Aí chega aqui e quer pegar teoria de livro para aplicar das crianças na comunidade. Ela disse, se não é uma vivência. Aí ela ficava revoltada com isso, entendeu? Porque eu vim estagiário, vim educadilhante que vim com teorias de livros, sem nenhuma experiência com a criança mesmo, que chega a ver o pai batendo na mãe, violência direta, vê pessoas armadas. Aí chega aqui e fica cabelo em pé, porque ela não consegue lidar com aquelas crianças. Entendeu? Então, é isso que eu estava falando. Muitas vezes vem projetos assim. E na comunidade tem profissionais. Tem pessoas que tem faculdade de direito, tem jornalista, tem contador, tem um bocado de coisa aqui na comunidade. Pessoal, claro, não sai da comunidade porque tem família, tem raiz, mas são profissionais que tem na comunidade. Entendeu? Vamos pro projeto comunitário, sai barato. O que é mais caro é recursos humanos desses profissionais que são carérrimos. Entendeu? Tem alguém na comunidade que tem muita liderança que trabalha voluntariamente aqui. Está vendo que é para a própria comunidade que precisa pagar o profissional, o carérrimo. Entendeu? Tem gente que está com a comunidade para isso. Chegou um projeto de esporte direcionado para quem entende o porquê de trabalho. Não chegar e botar na mão de alguém que nunca trabalhou com isso só porque vai prestar serviço, vai ganhar um salário. Tem pessoas que já têm experiência dentro da comunidade para trabalhar. Conheça a realidade, conheça as pessoas, porque aqui é a comunidade pequena. Aqui, olha, todo mundo conhece todo mundo. Vai se gastar mais dinheiro para se capacitar uma pessoa que está vindo de PUC, de UERJ, seja lá qual faculdade que esteja vindo. Porque além deles não terem experiência, vai se gastar tempo e dinheiro para capacitar essas pessoas. Pegando uma pessoa da comunidade que já tem essa experiência com trabalho, já tem essa experiência vivida, não vai se precisar gastar tanto dinheiro assim nem tanto tempo para estar capacitando essas pessoas. E pelo fato de eles já terem experiência, a capacitação vai ser rápida. A primeira coisa é nunca desistir. Porque você vai encontrar resistências. Se você é novo ali no local, você vai encontrar resistências. Então o primeiro conselho que eu dou é nunca desistir do seu ideal. O segundo é você criar uma equipe como a gente tem. Uma equipe que está disposta a fazer um trabalho legal, que corre atrás. E todo mundo tem o mesmo pensamento de criar coisas em prol da comunidade. Entendeu? E o conselho que eu dou é criar vínculo dentro da comunidade onde você está chegando. Conhecer pessoas, saber quais são as pessoas, os projetos que tem ali dentro, quem são os líderes comunitários e você criar esse vínculo. Eu acho que basicamente você tem essas três coisas e você vai desenvolver um bom trabalho.